Vamos lá de novo. Achei melhor desligar e voltar, porque eu não estava conseguindo colocar a Ana aqui de novo. Esperar todo mundo entrar de novo. — Ju, não sei explicar o que aconteceu. O meu Instagram bugou aqui e sumiu do nada. Voltou para... do nada. — Vamos continuar. — Vamos lá. Então, gente, vou desculpando aí os erros de internet. O que acontece? Eu acho que um dos grandes fatores que fizeram a Unique chegar onde a gente está hoje foi talvez a falta de pressão por resultado. Porque assim... E olha, vamos ser bem claros, tá, gente? Vamos ser bem claros quanto a isso. Eu até respondi a uma das meninas numa das lives como é que é essa coisa de trocar o certo pelo duvidoso. Você não ter pressão não significa que você vai levar o negócio de qualquer jeito. Que você não vai se dedicar. Que você não vai estipular metas. Que você não vai fazer acontecer. Agora, assim... Quando... Eu tenho um exemplo de uma amiga mesmo que fez mudança de carreira. E até para isso ela se planejou. Ela hoje é consultora financeira e ela era professora de matemática da universidade. Então, assim... Como ela tinha uma participação na renda da casa e também ajudava com as despesas. Ela e o marido entraram num acordo em que eles passaram um ano, um ano e meio, dois anos, não sei. Construindo uma reserva para que ela pudesse começar o novo negócio dela, a nova profissão dela, sem essa pressão por resultado. E, assim, eu acho que é muita... Às vezes, não sei falar a palavra sem direito. Não é imaturidade da gente para falar o negócio que começa a todo custo e vai e vai e larga tudo e comece. Não, gente. Eu acho que é ingenuidade. A gente achar que também o negócio vai chegar e vai dar resultado, vai... Todo mundo sabe que para uma empresa começar a dar resultado, a gente precisa de um tempo, né? De quanto tempo, Ana? Uns dois anos? Dois, três anos? Então, hoje a Nath Vossa falou a mesma coisa lá no stories dela, né? Falou, gente, tem gente que abre uma empresa e acha que depois de seis meses vai dar lucro. E não vai! Então, assim, pode ser que dê, né? Pode. Mas, assim, o fato é que a gente sempre falou que no nosso negócio a gente vai precisar reinvestir. A gente não começou com capital próprio, assim, gigantesco, né? Foi um investimento pequeno e, desde o início, a gente sabia que foi por isso, né? Relativamente, olhando em relação a outros negócios, é um investimento pequeno e, por isso, a gente vai precisar reinvestir. Exatamente. E ter essa consciência de que não é tudo que está entrando que é lucro, não é tudo que está entrando que você vai sair gastando. E, assim, e uma coisa, assim, que eu super me orgulho é que a gente teve nosso recurso próprio. Que a gente não pegou empréstimo, que a gente não pegou dinheiro de outras pessoas. Então, assim, a gente começou, aos poucos, com pouco custo, com pouco tudo que a gente podia enxugar. A gente enxugou e foi crescendo aos poucos, reinvestindo aos poucos, que eu acho que é a forma ideal. Claro que quem tem muita condição e quiser já entrar arrebentando, ótimo. Mas não foi a nossa realidade, né? E a gente está aqui para passar a nossa experiência. Minha experiência foi a seguinte. Para quem não sabe, minha história, eu sou advogada e eu trabalhava no escritório de advocacia. Então, assim, eu não gostava do que eu fazia. E surgiu a proposta de Ana de ser sócia da Unique, que já existia em Feira de Santana. Eu tinha medo, tinha de não dar certo. Mas, assim, a minha insatisfação era tão grande no escritório que eu super topava o risco. Então, assim, eu fui e fui feliz. No início, eu tentei conciliar os dois, óbvio. Porque, assim, como eu falei logo no início, a gente ia até a nossa necessidade. Então, assim, no início, a gente começou aos pouquinhos, eu não tinha tanto cliente. Foi aos poucos no boca a boca. Então, quando eu vi que eu já não estava tão profissional no escritório, não estava profissional do outro lado, foi aí que eu vi a necessidade de sair. Então, assim, logo do início, eu não saí. Porque, ah, eu estou a fim de sair. Eu tentei conciliar os dois, que é justamente o que a Ana estava falando, de não ter aquela pressão de pagar as contas e, enfim. precisar daquele aluguel a qualquer custo. Quando eu vi que o negócio estava dando certo, foi que eu vi a possibilidade de sair do escritório e seguir em frente, né? Hoje, a gente vai listar um monte de pontos aqui que a gente trouxe na nossa história, a medida da Unique, né? Da história da Unique, em que a gente achou muito interessante a redução de custos, tá? Então, o primeiro ponto que a gente trouxe é que muita gente acha que, né, Ju? Precisa de muito dinheiro para começar. Então, quando fala em redução de custos, quando eu fui para a feira a primeira vez, o Lucas estipulou uma meta ali para mim de 10 mil reais. E eu tinha a facilidade de ter uma sogra que produzia roupas de mesa. Então, assim, hoje, avaliando quem tem dom, gente, para artesanato, quem tem uma tia, quem tem alguém da família, às vezes, que está aposentado ou que está, às vezes, passando por um momento, sei lá, né? Tipo, de desemprego, de depressão, o que quer que seja. Vocês já pararam para pensar o quanto isso para ela pode ser uma terapia? Então, assim, o custo da matéria-prima, você pode reduzir aí, né? Eu tinha uma sogra que me ajudou. Então, ela produziu os primeiros jogos americanos, as capas de suplá, os porta-guardanapos. Essa mão de obra pode vir de onde no início para você, né? Essa redução de custos. Para começar aí, na matéria-prima, né? No material que você vai precisar para alugar. Exatamente. Gente, o fato de começar em casa, né? Todo mundo, às vezes, me pergunta Ana, como é que era a logística de começar em casa? Gente, eu ficava... Para quem não sabe, Ana começou em casa. Exato. Eu comecei exatamente nesse quarto. Hoje, ele é um escritório, mas a Unique começou aqui. Então, assim, eu ficava muito aterrorizada de pensar Caramba, eu vou abrir um negócio E aí, mês que vem, já vence um boleto de um aluguel do imóvel, né? De, às vezes, você resolver comprar uma sala comercial E aí vem a parcela da sala comercial Gente, esse tipo de investimento de inicial de imóvel Pode muito bem ser reduzido Começando um negócio assim Vamos supor, a gente... Cada um tem a sua realidade, tá? Cada um vai ver o seu leque de possibilidades Às vezes, você e seu marido, vamos supor, já tem uma empresa E lá dentro dessa empresa, você pode começar numa sala que já existe E que não está tão bem utilizada No meu caso, o meu marido e eu tínhamos um quarto em casa Que era o quarto da bagunça, o quarto da organização E eu comecei em casa Nesse leque, gente, olha quantas coisas Eu comecei a pensar na redução de custos Ana, quem é que lavava as roupas de mesa no início? Quem é que era o financeiro da empresa? O administrativo? O social mídia? Gente, a curva... O entregador O entregador O atendente do WhatsApp Pode assustar muita gente Quando a gente fala, né? Que no início você tem que fazer tudo Mas assim Gente, no início A empresa não vai começar com 100 clientes no mês, não Então assim, você dá conta As coisas vão crescendo Aos poucos E eu vou te falar uma das maiores vantagens Que isso tem Quando você é o dono E você sabe fazer tudo Você nunca vai ter a sua empresa na mão de ninguém De ninguém Faltou alguma coisa Meu Deus, não deu tempo de fulano mandar o guardanapo A lavanderia Sei lá, alguém da lavanderia Tá de luta, não sei Aconteceu qualquer coisa Velho Nem me preocupa Eu vou lá, me jogo uma lavanderia Ontem mesmo, de segunda pra ter Tinha um aluguel Não ia dar tempo de mandar pra lavanderia Porque a pessoa entregou Trouxe guardanapo aqui pra mim A casa e eu mesma lavei Sabe? É uma coisa muito natural Porque hoje a gente tem uma montagem E usa os mesmos guardanapos Então assim Tem certas coisas Que a gente tem que ter um pouco Tipo, de pé no chão Isso não é você se diminuir Isso não é você Isso é assim Isso é lindo, na verdade Sabe? É muito bonito Um empreendedor Um dono de um negócio Que sabe Ele sabe ensinar Ele sabe fazer tudo Dentro da empresa dele Então assim Nossa meta esse ano Por exemplo É contratar um financeiro Pra Unique Mas assim Até lá Até hoje Ju e eu A gente capinga A gente sabe O que que dá certo O que que não dá O que que vai O que que não vai Então vai ser muito mais fácil Hoje Depois de quatro anos A gente contratar um financeiro Pra empresa Porque a gente já sabe Da realidade A gente já sabe De como a coisa anda De como tudo funciona Então assim E quando eu falo Essa coisa De De você Colocar As funções Pra você Muita gente vai vir nessa Poxa Mas eu não tenho tempo Tempo hoje Pra mim Meu tempo é precioso Eu já sou mãe Eu já sou esposa Eu já sou isso Eu já sou aquilo Eu já sou Gente O tempo É uma coisa assim Que a gente A gente sempre tem Velho Sempre quando a gente Coloca prioridade E a gente estabelece Prioridades Na nossa Na nossa rotina A gente sempre Encontra tempo Pra tudo Exatamente Eu fiz uma live Com uma Com a Nassale Ela é Ela fala Sobre empreendedorismo Feminino E ela me falou Uma coisa Muito assim Elana Eu tenho mães Assim Na minha mentoria De alunas Que são mães De recém-nascidas De um mês De dois meses Que elas me mandam Foto assim Fazendo as coisas Três horas da manhã Quatro horas da manhã E com sorrisão De orelha a orelha Sabe Tipo assim O que preenche A vida delas Assim Naquele momento Pós-maternidade Pô-herpério É fazer o que elas amam Pra elas Não é doloroso Tá trabalhando Três horas da manhã E eu te garanto Nunca foi doloroso Pra mim Ter que virar Sei lá Eu nunca virei noite Mas ter que ficar Às vezes até Altas horas da noite Fazendo uma montagem Lá dentro de uma caixa Gente Quando eu colocava Um prato E eu colocava Outro plástico bolha O outro prato Parecia que eu tava Ai meu Deus Comendo um cheeseburger Era uma sensação E eu que já acordei Eu já cansei De acordar Cinco horas da manhã Pra passar a guardenata E eu não acordava triste Eu acordava feliz Que eu tava passando Meus guardenatas Meu Deus Eu queria jogar Aqueles pratos pra cima E pra comer barapa Meu Deus Eu fiz um aluguel O começo da empresa Gente O começo O engraçado é isso Desde o começo Até hoje A felicidade que eu sinto Quando eu vejo A realização De um cliente A gente montando caixa Quando eu vejo Aquela sala Cheia de caixa Gente A felicidade é a mesma Do início Sabe É uma conquista Parece que é a primeira vez Que tu tá fazendo um aluguel E assim Esse trabalho Eu te garanto Não soa como trabalho Aquela frase Que as pessoas falam De fazer o que a gente ama Por isso que Uma das primeiras coisas Que eu falei A gente fez esse post E perguntou lá Por que que você vai começar? Por quê? Então Quando esse porquê Tá muito alinhado O tempo Vocês encontram Eu garanto Deixa eu ver aqui Que a Gabi Tá falando umas coisas Aqui Ela Isso Ana Eu super indico vocês O lucro da empresa Investir em preços Alavanca o negócio Faça um plano estruturado Ju Ju Um outro ponto Que a gente fala Que eu vou até deixar você falar sobre isso Porque eu fui muito resistente Que é sobre contratar funcionárias Sim Então no início A gente era nós duas Apenas Eu em Salvador E ela em Feira Logo no início Quando eu tava pra sair do escritório Meu pai resolveu ajudar a gente E ele emprestou um apartamento que ele tinha Então a Unique Por um tempo ficou no apartamento E ele falou Eu vou dar seis meses pra vocês Durante esses seis meses Vocês não precisam pagar Aluguel E nem o condomínio E aí depois desses seis meses Eu já vou querer O condomínio Pelo menos E aí A gente ficou nesses seis meses Realmente De adaptação De Como a Ana falou Só realmente Tendo metas A gente tinha nossas metas Pra que a gente conseguisse Cumprir esse acerto E aí Assim Deu certo Super deu Só que como a gente tava falando Tinha sempre uma necessidade A gente ia chegando necessidade Então assim Ficar no apartamento Deu certo por um tempo Mas chegou um momento Que não deu mais Porque Era um apartamento As pessoas tinham que lá chegar A gente dependia muito do porteiro Então assim A logística começou a atrapalhar Enfim A gente começou a sentir a necessidade De ir pra um outro lugar E nisso A gente também começou A sentir a necessidade Porque a gente tava Com uma demanda maior Em Salvador Principalmente Porque os nossos clientes De Salvador Acabam alugando Mais quantidade Então assim Como é mais quantidade É mais itens pra lavar É mais lugares Etc E Enfim Eu comecei também A me sobrecarregar Em outros aspectos E aí A gente teve a necessidade De contratar uma funcionária Tava ficando muito Cansativo Chegar em casa Lavar Eu também Eu também lavava Passava Chegava Tinha tardes Que eu ficava Tarde inteira Lavando os pratos Lavava Sei lá Trinta pratos Trinta talheres Trinta não sei o que Trinta pratos E era sozinha Então chegou realmente Um momento Que falou Não dá mais Então aí A gente sentiu A necessidade De contratar Uma pessoa Pra nos ajudar Em Salvador Então assim A gente já Começou a crescer E assim Eu acho que O que a gente tem Que botar em mente É que cresce a receita E aí vem O custo Aumenta um pouco O custo A gente só vai aumentando O custo De acordo com O que vai aumentando A receita Eu acho isso Muito importante De se falar Não é porque A gente começou agora Que a gente tem que Contratar um funcionário Sem ter necessidade É isso que a gente Sempre fala na Unique Não é porque A gente está Direitinho encaminhado No nosso espaço Que a gente vai mudar De espaço A gente realmente Só faz alguma alteração Alguma mudança Quando tem necessidade É O que mais Ana? Não Uma das coisas Que a gente alinhava Sempre É a questão de Ju e eu A gente Eu digo que isso é sorte Mas eu acho que Não é nem sorte É alguém lá De cima mesmo A gente sempre Dá muita sorte Com o funcionário E assim Com equipe Em geral Feira de Santana É uma cidade menor Então muitas vezes No início Eu tinha carro Na época E aí Eu fazia entrega Eu dava um jeito O cliente às vezes Retirava E tudo mais Mas em Salvador Isso era muito enviado Então desde o início A gente teve que buscar Alguém de confiança Teve que buscar Parceria E terceirizar Esse serviço E assim gente O serviço da entrega É algo terceirizado É o cliente Que paga Então não é um custo É custo zero Para você Só que você precisa Ter pessoas De confiança Quando a gente Pensa assim Nossa vai pedir Pelo Uber O cliente vai pedir Pelo Uber Para colocar nosso material Gente O Uber é uma pessoa Desconhecida Tipo Pediu pelo aplicativo Então A gente possibilita O cliente Em caso assim De extrema urgência Ele não tem O que buscar O nosso Sei lá Isso é uma coisa Que impede o aluguel Não impede Mas a gente Sempre deixou Muito claro Para ele Que Eu tenho Uma pessoa De confiança Que por mais Que seja Às vezes Um pouco mais caro Que está lá No aplicativo Do Uber É um material De valor Então a gente Asegura isso Para ela De que é uma pessoa Que a gente confia É um material Que às vezes Precisa de um cuidado Maior Para retirar Para tudo mais O nosso prestador Hoje aqui em feira Gente Ele faz o serviço VIP Se for apartamento Ele sobe Até o andar Lá da pessoa Deixa lá Na casa da pessoa Então assim Deixa eu dar essa dica Para o pessoal A gente tem que confiar Seguinte Com relação De novo a custo Tem gente que acha Não Eu vou Contratar um motorista Gente Contratar um motorista Um novo funcionário É um custo Muito alto Que Como a Ana falou Esse serviço Terceirizado Eu não sei Se vocês conseguiram entender Mas a gente cobra Pela entrega Um valor de taxa Então assim Quando a gente chama Uma pessoa Um autônomo Um motorista De Uber Etc O valor que a gente Recebeu da taxa A gente vai repassar Para ele Então no final A gente não tem Custo nenhum Com a entrega Porque o valor A gente pagou Então assim Quando você contrata Um funcionário Para isso Você tem Que assinar carteira Você tem FGTS InSS Etc Etc E aí que a gente Volta para aquela Questão de redução De custo Seria ótimo A gente ter um motorista Seria Mas é um custo Alto Então a gente Faz dessa forma Aí a Ana falou Não Mas quando a gente Manda uma pessoa X A gente não tem Conhecimento De quem ela é Pode sumir Com nossas peças Etc Então olha Como foi que eu encontrei Essa pessoa Aqui de feira A gente tem duas pessoas De muita Confiança Aqui em feira E em salvador Que faz nossas entregas E Simplesmente Foi o seguinte Como às vezes A gente anda De Uber Eu chamei o Uber E eu vi Eu notei Que essa pessoa Tinha cinco estrelas O atendimento dele Foi excelente Ele era uma pessoa Tipo assim Muito preocupada Muito prestativa Etc Então eu perguntei Vem cá Eu tenho uma empresa Se eu precisar Que você faça Alguma entrega Para mim E você faz Você tem interesse Me passe seu contato Então assim Eu peguei o contato dele E a partir de então Começamos Uma relação Ele não é Do aplicativo Que a gente pega Pelo aplicativo A gente tem O contato dele Quando a gente precisa A gente combina Com ele No privado E o valor Que ele cobra É um valor Muito similar A um valor de Uber Só que ele Acaba fazendo Uma diferença Porque ele tem Todo esse cuidado Que a Ana falou De conferir as peças De entregar De subir De descer De não sei o que Então assim Tem gente que é Querendo não Desculpa falar Mais folgada Então assim Que ele demora Espera A pessoa não desce Não entrega Enfim Tem toda essa questão Que ele acaba também Fazendo o valor Do custo dele Mas super vale a pena Entendeu? Então para a gente É isso que a gente tem que tentar Sempre minimizar os custos O máximo possível Quando Às vezes a gente fala Para alguém Nossa Eu comecei O meu negócio Em casa Uma das objeções Que as pessoas Podem pensar É tipo assim Caramba Mas eu vou ter que receber As pessoas Dentro da minha casa Tipo assim Vai invadir um pouco A minha privacidade Da minha família E gente Tipo assim Eu comecei A pensar Na época A avaliar O quanto Não seria Só eu Que estava fazendo isso Quantas pessoas Começam confeitaria Fazendo bolos Entregando docinhos Entregando personalizados Quantas Quantas pessoas Ao meu redor Faziam esse tipo de coisa E assim Não é nenhum desconhecido Você não fecha um contrato Você pega os dados Todos da pessoa Provavelmente Aquela pessoa Veio por alguma indicação Ou acompanhou ali Então assim Não é um total estranho E aquilo ali De você estar na sua casa A pessoa só entra Entrava assim Às vezes na minha sala Para fazer a conferência Comigo Sentava no sofá E tudo mais Assinava o contrato Era uma coisa rápida E muitas vezes Quando era pouca coisa Eu levava até mesmo Na portaria Para ser até mais fácil Para ela Mas quando Nós sentimos A necessidade Tipo assim O acervo aumentou A gente resolveu Dar um passo a mais Começar a atender Grandes recepções Começamos a fazer Mais compras E tudo mais E a gente Percebeu a necessidade De ir para um espaço Aí vem uma outra dica Hoje em dia Isso está muito comum No mercado em geral Que são espaços colaborativos A Unique Desde que ela nasceu Ela nunca teve um espaço Só dela Isso é uma forma maravilhosa De otimizar o custo Então assim O primeiro ponto fixo Aqui da Unique Nasceu em parceria Com outras lojas Outras marcas Na verdade A gente foi convidado Para entrar dentro De uma loja Que era uma loja Colaborativa E em Salvador Acho que desde o início O nosso ponto Sempre foi em parceria Com o buffet Fernanda Poça Então O buffet Ele tem um público Que bate de encontro Com o nosso E isso a gente Sempre buscou Sabe? Às vezes Toda a mesa A locação Está aqui falando Às vezes Você pode ser A idealizadora Desse ponto Às vezes Você pode buscar Outras empresas Que tenham a ver Com o seu negócio E começar Essa loja Junto com outras pessoas Não é uma coisa Prácil E tudo mais Mas assim Toda essa experiência Que a gente teve Nesses dois momentos Foi satisfatória Então a gente Não tem do que reclamar Sempre deu super certo E agora Recentemente No final do ano passado A gente deu um passo a mais E fomos para esse novo ponto Aqui em Feira de Santana Com uma loja só Então aqui Na Casa Collab Eram várias empresas E aí Nesse outro projeto Nesse ponto Que a gente está hoje A gente está com mais uma loja Que é o Atelier Sweet Home E são marcas que conversam São públicos Que estão em comum E é isso Eu acho que Esse tipo de mercado Esse tipo de proposta Hoje em dia Cai muito bem Tanto para redução de custos Quanto para Para o marketing mesmo Em geral Porque quem está ali Indo para uma marca Vai ver a sua marca Quem vai para a sua marca Vai ver a outra marca Então É muito interessante Vocês vislumbrarem Ou idealizarem Talvez Esse tipo de negócio Depois de um tempo Ou se for o caso Começar inicialmente Com um ponto Procurar outras empresas Para que vocês Estejam dividindo os custos Isso E aí, gente Só para terminar aqui Eu acho que o que a gente Pontuou Eu vou até fazer um checklist Das coisas que a gente Pontuou Então Precisa de muito dinheiro Para começar Como é que você pode Reduzir Esse investimento inicial Procurando você mesmo Fazer Ou pessoas ao seu redor Para produzir esse acervo Ah, faltou uma coisa Interessante Exato Acervo próprio Acervo próprio Nós temos alunas Na mentoria Que começaram O negócio de aluguel Alugando o que elas Já tinham E assim É um investimento Ela reduziu muito O investimento Porque ela precisou Apenas completar Algumas coisas Para que ela pudesse Oferecer um número maior Porque como ela já era Muito ativa Na mesa posta Produzia Ela era meseira mesmo Ela tinha muita coisa Tinha coisa que ela tinha 12 Tinha coisa que ela tinha 20 Então assim Dependendo de como é a sua realidade Você tem um acervo aí Dentro de casa E pode começar com ele Né? E aí você vai reduzir Vai pontuar uma coisa ali Outra Que você pode oferecer a mais Ou que você precise Comprar a mais Para começar o acervo ideal De uma empresa de locação Uhum A questão do tempo Gente Tempo para o seu negócio Eu garanto Que não vai ser dolorido Você encontrar Quando a gente trabalha Com o que ama Quando a gente tem um propósito É bem importante Estabelecer prioridade Estabelecer suas prioridades E uma outra coisa Que a gente queria falar também É... A gente está deixando aqui Para o final Mas é muito importante Né? Uma forma de reduzir os custos É ter uma sócia Gente, é engraçado Porque eu acho que o lema Né? Hoje qualquer pessoa Que você vira e fale Nossa, eu acho que eu vou Buscar uma sociedade Tipo, as pessoas vão Te olhar com outros olhos Porque em geral Sociedade não dá certo Todo mundo tem uma história De uma sociedade Que deu errado A gente brinca Que é tipo um casamento Né? É um casamento Não é tipo É um casamento Então assim Da mesma forma Que muita gente olha Pelo lado bom Né? Quando as pessoas casam Faz o quê? Game over Gente, existe o outro lado E eu acho que ele Às vezes é pouco falado As pessoas às vezes Têm até medo De expor, né? Ou de ser julgada Por falar Ah, mas aí deu sorte Tem sociedades que dão certas E não é só a nossa, não A gente tem um vídeo Maravilhoso Que a gente gravou, né? Falando dicas Mas a gente queria trazer Alguns pontos aqui pra vocês A minha sociedade da ajuda Dá muito certo Eu confesso pra vocês Que nesses quatro anos Que a gente tá Três anos juntas, né? Porque a Unique tem um ano Eu nunca pensei De fazer sociedade Nunca, nunca, nunca mesmo E olha que a gente Briga muito, tá? Essas carinhas bonitinhas Assim, engano Mas acho que Ana, esse final de semana Eu tava na ilha Isabela Dandas Perguntou pra mim Você e Ana brigam Eu fiz pra caramba É um quebra-pau A gente briga muito, gente Mas é porque assim Ao mesmo tempo Em que a gente briga A gente se admira muito A gente se respeita muito Eu sei reconhecer Exatamente os pontos Em que a Ju é Trilhões de vezes melhor Do que eu E acredito que a Ju Também reconhece Com certeza Então assim A gente Sinceramente A gente sabe Que a gente se completa Sabe? Tipo Eu não Não caberia O negócio sozinha E assim A primeira coisa A coisa mais importante Que tem que existir Numa sociedade Tá? A gente não começou A sociedade sendo amigas Isso foi uma coisa Que aconteceu depois A gente virou amigas Depois da sociedade Mas quando eu falei Para a Ju Que a gente fechou Então tá A gente vai ser só Vamos começar Eu falei para ela A nossa sociedade Vai dar errado O dia Que uma Achar Que faz mais Do que a outra Então assim Isso É o nosso É o nosso Mantra Nosso mantra O meu mantra É da Ju A gente Nunca Deixa de falar Para a outra Quando a outra Está sobrecarregada A não ser que Tipo assim A gente já tem Três anos juntas Tem fase Gente Que é óbvio Que uma vai sobrecarregar Mais do que a outra Quando eu pari Quando a Ju Casou E foi para a lua De mel dela Quando às vezes Eu faço uma viagem Para a Goiânia E Ju Vai para Vai para a ilha Vai para outros lugares Viaja com o marido Então tipo assim Em certos momentos É claro Que uma Vai se dedicar Mais do que a outra Às vezes Uma está mais focada A outra É isso E é isso Mas aí a gente fala A gente tem essa abertura Tipo assim Faz isso Faz aquilo Me ajuda nisso Me ajuda naquilo E aí a gente vai Vai indo Mas em termos de economia Como foi que a sociedade Faz que Tipo Reduzir o custo Em que sentido Eu acho que tipo assim Você quer investir Você tem outra pessoa Para dividir E tipo assim Ajudar nessa questão Não sonha fazer isso Exato Por exemplo Eu comecei Com esse valor De 10 a 15 mil E quando eu tinha Esse sonho De ir para Salvador Se eu fosse começar Sozinha Gente Eu ia tirar Esse dinheiro Da onde Eu ia ter que Sei lá Passar mais dois anos Pegando aí Um capital de giro Guardando dinheiro E guardando dinheiro E guardando dinheiro Ou eu ia ter que Recorrer a um empréstimo Eu não tinha Esse dinheiro Então o que eu fiz? Eu arrumei uma sócia Então a parte Que a gente teve Que inicialmente Trazer para começar O negócio em Salvador Ju custeou Porque ela entrou Com a outra parte Que eu já tinha começado Então é isso Que foi na prática A redução de custos Com a sociedade Então quando a gente Reduz Começa o negócio Com a sócia A gente racha os custos E consequentemente Racha o lucro também Vamos para as perguntas? Vamos para as perguntas? Já tem várias Aqui na minha caixinha Posso começar Apenas com as roupas De mesa Sem acervo? A gente falou Sobre isso Já num post Aqui no Instagram Então Você pode começar Assim Vai depender muito Do público Da sua cidade Mas existe Essa possibilidade Sim Você ir sentindo Aos poucos Qual é a necessidade Do público Da sua cidade Mas dá Né Ana? Dá A única questão Que a gente apontou Dani É que assim A ideia da Unique É trazer um experiência Da Unique Assim Do nosso negócio Tá? E aí você vai levar Para a sua realidade Eu queria trazer Eu queria trazer a experiência Da mesa posta De uma forma Mais acessível Para as pessoas E aí o que Que eu avaliei? Quem às vezes Não tem Os outros itens Quem não tem Uma taça Quem não tem Um talher Às vezes a pessoa Às vezes fica Com receio de alugar Só jogo americano E guardenar Porque o prato dela É feio Porque ela não tem Talher bonito Porque o copo dela É comum Então assim Na minha cabeça Ela pode pensar Ai mas minhas peças Não combinam Com essas coisas Chiques assim Né? Um exemplo Então tudo isso Você tem que avaliar Pode ser que dê certo Aqui na minha Na nossa cidade O como a gente A gente nota A necessidade da pessoa Querer a mesa completa Então o que eu indico É que comece Com todos os itens Necessários Para a mesa posta Mas Assim Na questão da redução De custo Eu falaria Para não começar Com diversos Diversos modelos Diversos Estampas Mas Ter pelo menos Um item de cada Entendeu? Eu acho que A mesa completa Deveria ter Mas Enfim É isso Gente As respostas de hoje Vão ser de acordo Com o tema Falando em redução De custos É Vocês fazem Alguma reserva Mensal Para estar sempre Reinvestindo Na loja Indica alguma Porcentagem Bom A gente faz a reserva A gente sempre tem Um capital de giro Um valor ali Que a gente estabelece Mas O percentual É difícil Avaliar Porque depende Muito Do objetivo Que você quer Chegar Do que você Quer Alcançar Com a sua Empresa E do que Ela é hoje Do faturamento Que ela tem Hoje Às vezes Vou dar Um exemplo Sei lá Reserva 30% Mas 30% De 500 É pouco 30% De um faturamento De 10 mil Já é um valor Bacana Então O percentual É meio Complicado Vai muito Da realidade Mesmo De cada Empresa Gente A caixinha A caixinha De perguntas Eu acho que É onde Está uma Interrogação Essa daqui Eu não sei Se isso Tem a ver Com a live De hoje Com a redução De custos Mas a gente Responde A Unicri Hoje tem uma Constância De clientes Tem Tem sim Toda semana Tem meses Que todo dia Glória a Deus Oi Aniju Você também Começou seu Acervo Com acessórios Tipo Jardes de suco Vazinho Para flores Sim Olha Uma boa Pergunta A gente A gente apostou Em alguns acessórios Um deles mesmo Foi marcador De lugar Foi uma Aposta inicial Que aqui Acabou Por exemplo Não pegando No início A gente acabou Vendendo Num bazar Vazinhos Eu acho Mas eu acho Importante Eu acho Importante Marcador De lugar Como eu falei Eu acho Importante A gente ter Todos os itens Da mesa Aposta Porque é chato Chega um cliente Querem no início E você Que é especializada Nisso Não tem Para oferecer Então assim Eu acho Que tem que ter Eu acho Que tem que ter Vazinho para flores Eu acho Que tem que ter Mas essa Como a gente fala De redução De custo Inicial Às vezes Você escolhe As prioridades Por exemplo Travessas Travessas Desaposta Então assim A gente não tem Itens para serviço Decoração De festa infantil Por exemplo Boleira Pratos de doces Isso daí Não faz parte É gente Vocês estão fazendo Só assuntos Que não tem Nada Não tem Nada Vamos lá Gente Bele Pode perguntar Essa daqui É ótima Ana Ótima Para o assunto De hoje Falando em Redução De custos Sim O MEI É uma Ótima Saída Porque Quando você Começa O negócio Você precisa Ter um CNPJ Para fazer As compras Mas A gente Não tem MEI A gente tem Simples mesmo Por conta Já do faturamento Da empresa E de tudo mais Já foi para o Simples Mas a MEI É a mais indicada É a mais indicada É Deixa eu Estou caçando aqui As perguntas Vamos lá Vamos ver se tem Alguma outra Que não foi Por caixinha Essa daqui A gente pode Já Responder Falando Que a gente Tem Ó Nicole Essa 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 resposta Ela demanda Um tempo Muito grande E é por isso Que a gente Montou um Webinário Montou um Evento Que vai acontecer Dia 4 de Fevereiro Para falar Da montagem Do acervo Inicial Quantidades Cores No que vocês Tentam postar A gente vai falar Exatamente sobre isso A gente está Elaborando um conteúdo Assim Muito rico Mesmo Para esse encontro E se inscrevam Gente Ele é online E gratuito Tá Só que vocês Não podem perder A vantagem de vocês Se inscreverem É exatamente essa É de vocês Receberem notificação No WhatsApp Receberem notificação No e-mail Em tudo Para vocês Não esquecerem É E para se inscrever Lá no link Lá no nosso perfil Tem um link Que você clica lá E se inscreve No perfil Do Daqui da gente Mês Apostas de Sucesso 4 de Fevereiro Bom gente Tem mais Será A noite Vai ser a noite Às 20h30 Tá E aproveitando Para quem Ficou até agora Tem uma super novidade Meninas É o seguinte Vamos lá O webinário Vai acontecer Dia 4 de fevereiro E a gente Começou a pensar Em toda essa estrutura De informações Que a gente quer Passar para vocês E percebeu Que para ele Também deveria acontecer Um aquecimento Uma prévia A partir de segunda Da semana que vem Dia 20 Vamos lá Ju Calendário A partir de segunda Da semana que vem Dia 25 Nós vamos ter O aquecimento Do webinário A gente vai encontrar Com vocês Todos os dias Às 20h30 Com temas Imperdíveis Em primeira mão Em spoiler Eu vou mostrar Aqui para vocês Tudo que a gente Preparou Tá Para os nossos Encontros No dia 25 O bate-papo Vai ser Sobre Qual é o atendimento Ideal Para o cliente De locação No dia 26 Quais os parceiros São fundamentais Para ter um negócio De mesa aposta De sucesso No dia 27 Maneiras infalíveis De ganhar dinheiro Com o negócio De mesa aposta Dia 28 Ter uma sócia Pode ser a sua Melhor escolha Dia 29 Como divulgar Seu trabalho Realizando cursos De mesa aposta No dia 1º Aí a gente vai pular Viu gente Vai acontecer De segunda A sexta Aí a gente pula Sábado e domingo Para vocês descansarem Da gente E na próxima segunda A gente começa de novo Dia 1º Pequenas recepções E grandes recepções Como entender Cada público Dia 2 A melhor estratégia Para troca de acervo Tudo sobre bazar E dia 3 Um dia antes Do nosso webinário A gente vai falar Sobre venda E aluguel No dia 4 A gente se encontra Para o webinário Vocês já vão estar Com sede E com muita informação Para abrir o negócio De vocês Ana, eu tenho mais uma Pergunta aqui Que eu acho interessante Você quer dar uma olhadinha? Pode Vou falar aqui Manda aí Com relação às embalagens Para transporte Calma Com relação às embalagens Para transporte Saia em conta Deve ser Qual é mais em conta O que fazer Com relação às embalagens Uma boa pergunta Porque assim No início Exatamente para redução De custos A gente usou As próprias embalagens Que as peças vinham Então assim É uma ótima forma De vocês reduzirem custos Não tem porquê Eu fiz uma pesquisa Até de mercado De uma empresa Que eu admirava muito Numa cidade E fui atrás De saber Como é que elas Entregavam as peças Para os clientes E vi que assim Por mais que a gente Queira causar Essa boa impressão Essa boa experiência Gente Às vezes o que está lá dentro Às vezes o atendimento Às vezes o cheirinho Às vezes a forma Como você acolhe a pessoa No início Vai ter mais valor Do que a embalagem E ainda tem mais Uma questão Gente Seguinte Às vezes a pessoa faz Personalizado Faz embalagem Para o talher Embalagem para não sei o que Embalagem para não sei o que Às vezes o cliente Está indo para uma festa Está não sei o que Não tem nem tanto cuidado Com relação A essa embalagem Ou ela perde Joga no lixo Então tipo assim Embalagem É uma questão Que assim Já aconteceu com a gente Viu De Ah Uma caixa Que a gente produziu Topíssima Na época Foi uma caixa assim Que a gente O custo dela Não foi barato Mas a gente investiu Até mesmo porque Rolou uma parceria E gente O cliente jogou fora Então Então a gente assim Não investe tanto Na embalagem Bom gente Muito obrigado Pela participação De vocês Envia aí Essa live de hoje Vai ficar salva Assim Envia para uma amiga Quem sabe Você já Encontra uma sócia Hoje Envia Para aquela pessoa Às vezes Que você Sabe Que quer abrir Um negócio De locação Enfim A gente conta Com a presença De vocês E com a ajuda De vocês Para continuar Esse projeto Tá certo? Um beijo E até Quinta-feira Ainda tem live Essa semana Quinta tem mais Uma live Para vocês Antes do nosso Aquecimento Tchau 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 Tchau